A Electro, concessionária de distribuição de energia elétrica que atua em 228 cidades, está lançando um programa piloto de educação por meio de parceria com governos locais e dentre os municípios atendidos pela empresa, três foram selecionados para receberem o projeto. Nós escolhemos Araras pelas condições, por aquilo que o município se prontificou, de bate pronto a receber o projeto Jovens Brilhantes. E para nós do Instituto Electro e da própria Electro é uma alegria estar desenvolvendo um projeto que vai, como o próprio nome diz, Jovens Brilhantes, despertar o sentido da educação, da ciência e do estudo aos nossos jovens. E para que os jovens brilhem, o projeto do Instituto Electro baseia-se em três pilares. O primeiro foi identificar uma escola aqui no município de Araras. Segundo a capacitação dos professores na metodologia, a gente escolheu a metodologia da Lego Education, que é uma das principais do mundo. E a terceira é, de fato, trazer as atividades para os alunos aqui, através da capacitação desses professores que passaram pela metodologia também. Para Mariana Manimoura, secretária de Educação de Araras, o projeto trará inúmeros benefícios por meio da proposta inovadora. Que é inserir tecnologia de ponta dentro do ambiente educacional com uma proposta de interação de currículo para nossas crianças. A gente tem a Lego como uma grande parceira aí nessa parceria do município com a Electro para poder estar desenvolvendo no âmbito educacional. Seja ela com o laboratório, né, que nós estamos vendo aqui para os alunos, e formação de professores que vão estar inseridos no currículo do município. Na unidade escolar, o clima é de alegria pelo novo espaço que passa a ser disponibilizado para os alunos. A escola, nesse momento, passa por uma situação de grande alegria pela importância de estar recebendo um projeto tão bacana e estar reformando esse laboratório, e esse laboratório estar podendo ser reutilizado com material pedagógico tão bacana como o que a gente recebeu. O prefeito Pedrinho Eliseu falou de sua alegria por Araras ter sido uma das escolhidas pela Electro. Salientou a importância da escola pública de qualidade e ressaltou o interesse da administração em levar este mesmo projeto às outras unidades do município. Momentos importantes aqui na TCO, na Tereza Colete Aumento, escola do município, em que, em uma parceria com a Electro e a Secretaria do Hospital de Educação da Prefeitura de Araras, nós estamos entregando o laboratório de ciências, quem sabe a gente consegue expandir isso com recursos e esforços próprios para as outras escolas progressivamente, mas um grande passo foi dado hoje, eu fico muito feliz, eu que estudei do primeiro ao oitavo ano, gosto de dizer sempre, em escola pública, reconheço que foi um projeto importante que a Electro trouxe para a nossa cidade, e espero sinceramente que aqui os resultados sejam pródigos. produtos.